Fala galera, beleza? Alex Morken fala e nesse vídeo eu vou falar como duplicar produtos dentro de qualquer Fulfillment. Qual a vantagem, por que duplicar, por que fazer isso. Sabe qual a vantagem de duplicar produtos dentro do Fulfillment? E quando eu falo Fulfillment pode ser do Mercado Livre, da B2W, da Magalu, da Amazon, o que seja. A vantagem é, o Mercado Livre ou assim como qualquer outro Marketplaces, são uma empresa e eles querem os melhores com ele. Quando você está dentro do Fulfill, do Marketplace, do Mercado Livre, por exemplo, o algoritmo trabalha melhor ao seu favor. O algoritmo não faz milagres, mas o algoritmo trabalha melhor ao seu favor. Qual a estratégia que eu sempre sugiro para os meus alunos e mentorados? E você aqui, assistindo essa aula, acaba sendo meu aluno. Então anota aí para você aplicar que é violenta. Você começa a sua trajetória de emplacar o produto na primeira página do Mercado Livre. Emplacou. O que você faz? Você pega esse produto e manda para o Fulfillment. Se você já tem um outro produto desse produto no Fulfillment, sugiro você mudar o SKU e mudar o EAN. E aí o Fulfillment vai entender que é um produto diferente. Caso o Fulfillment pegue no seu pé, você adiciona um produto, você coloca, sei lá, um produto muito barato, algo que você possa dar de graça, só para diferenciar esse produto e ser tratado como kit. E qual a vantagem disso? O Fulfill no Mercado Livre, o Fulfill da B2W, o algoritmo trabalha melhor ao meu favor quando eu estou usando o serviço deles. Nada melhor do que um vendedor que usa o serviço deles, dá pouco problema, não perde a reputação, mantém o envio de produtos para o Fulfill com regularidade, trabalha os produtos para o Fulfill, quanto mais ele anuncia, mais ele vende. Eu sou um ótimo vendedor para o Mercado Livre. É normal que tudo que eu mande para o Fulfill funcione melhor ao meu favor. Até porque eu já trabalhei, eu já aqueci o algoritmo desse produto antes de mandar para o Fulfill. A minha estratégia é, qual é a vantagem disso? Como o Fulfill tem um peso maior no meu produto, na hora de, cara, aparecendo as buscas, se você tem Fulfill, o algoritmo trabalha melhor ao seu favor do que quem não tem, eu tenho várias chances de morder a primeira página com o meu produto. E aí, cara, qual a estratégia? Eu duplico esse produto com outro campo semântico, para uma outra persona, para um outro tipo de público, performo ele, altero o SKU-EAN e mando para o Fulfill. O que acontece? Eu estou colocando mais produtos na primeira página, mais anúncios na primeira página do mesmo produto, só que esses produtos estão no Fulfill. O algoritmo trabalha muito melhor ao meu favor. E essa é a principal vantagem de eu fazer isso. Então, entenda uma coisa, domina a primeira página com mais consistência. Gostou da estratégia? Estratégia do algoritmo expert, avançada. Deixe um comentário, clique em curtir e eu te vejo no próximo vídeo.